olha aí o clima tempo ó nublado e tá chovendo porque vocês não estão vendo pingando é librininha bem lentezinha na serra está escuro lá acho que dá pra ver né a chuva caindo no chão muito bom aqui é minha fazenda com mar de dora seu nadir ó tem pano estendido uma cisterna calçadão de 50 mil litros meu padrinciso lá em cima né um cacho de banana coisa mais linda que tem ó como é gostoso olha seu nadir tu não gosta de comer banana seu nadir ainda tem milho verde ali ó milho maduro é desse jeito outra cisterna pequena de 16 mil litros e o mundo tá desse jeito boa tarde vamos embora aqui atrás vem gente E aí